Mano, a gente apontou, atirou, defendeu, bateu em cima, voltou a bola, ficou para o Inter, emendou, o Jonathan Alves guardou. Gol do Internacional, Jonathan Alves pegou um rebote. É, cara, quem não faz, leva. O Vasco teve cinco, seis oportunidades. Não marcou e o Inter foi lá e guardou trinta e nove minutos, trinta e nove. Segundo tempo em São João, o Jonathan Alves mandou uma ducha de água fria, num placarim merecido. Mas o Inter guardou, futebol é assim, quem não faz, leva. Rala, rala, Vascão, barato, bom, coloradão. O Coruco vem em São João e o placarim agora de um, zero. Prepara pra vibrar a galera do fogão, Deus te abençoe, apontou, atirou, atirou, atirou. Vamos vibrar, meu povo, vamos vibrar, meu povo, vamos vibrar, meu povo, é bom, é bom, é bom. A mente vai balançar, vai balançar, vai balançar. Sou Vasco da Gana, meu bem, é que eu me tremei mais. Saiba aí, seu Inter, que o trem bala não para nessa estação. O Max empata, 47,2. A gente vai balançar, rala, 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 Inter. O Coruco, o Coruco, o Coruco vem em São João e o placarim agora de um, Max Lapis. Também o Jonathan Alves.